E aê, seus sensualidade em formato de bandidagem, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafoca, e vai começar um react boladão Trazendo aí Xamã, TZ da Coronel e Vulgo FK, Bandida Sexy, produção Loto e Way Mano, vou falar o que disso aí? Eu não sei de nada, mano Meu Deus do céu Esse bagulho vai tá aquela pancada, mano Já vamos ver, saiu foi agora, eu já tava aqui gravando alguns que eu tenho que lançar hoje Esse aqui vai sair no sábado, tá vendo isso aqui no sábado? Espero eu Mas a gente já vai agilizar aqui agora e o movimento é esse Então, já deixando o alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, um, dois, três e... TZ, da Coronel e Vulgo FK TZ, da Coronel e Vulgo FK, Bandida De outro mundo, essa vibe é minha, mas também é sua Só me dá as costas se for empinar bunda TZ, da Coronel e Vulgo FK, Bandida Sexy Sexy, senta e prende, ela desce e sente dança com a minha mente Eu tenho um ex, um rex e alguns anos à frente Um instinto eloquente, um preto diferente E o muito chave, diferente, ela quer pede até rende E ela gostou da botada, do gordinho atraente Eu me pergunto o que cê quer de mim Cê quer meu jeans, cê gasta foca E sempre que cê chuta o balde, cê arrepende e você volta Então, vamo fazer o seguinte Cê desce e rebola enquanto eu aperto o rachis Tá chapa dona de whisky Na brisa, mandraka, não cansa, marcou hat-trick Sempre alinhado, dentro da odd azul Tô de cordão dourado Essa vibe é minha, mas também é sua Só me dá as costas se for empinar bunda Disfarça o tesão se não se vê na rua Difícil é não se lembrar de tu no ar Bandida Sexy Sexy, senta e prende, fala desce e sente dança com a minha mente Má, madão de pango Pró-teção com o rado Dentro da faixa azul Pede naolith Neustrinho, ó 漂anguado no ritmo acelerado Ela é mais pa frente, mete bala nesses arranpados De pixação viu A bitch, deixa seu cado 만 daiado Bigode, safado Essa vibe é minha, mas também é sua Só me dá as costas se for em pirabunda Desfaço tesão se não se vê na rua Difícil é não se lembrar de tu no ar Esse som bolado é de arrepiar Quem que é? É o E, também é o FK, é o TZ, é o Xamã Que não tem cara escroto Pra completa produção, beat também do Pedro Lotto Tomile Jones, caralho Ô ratrota, quase me embolei nos domes Mas rolou um freestyle bolado, mano Ah, não tem nem o que falar, mano Eu vou embora dessa porra aí, falou Seis horas e meia depois Caralho Eu amo demais isso aqui, meu irmão Puta que pariu, hein Mano, o que foi esse som aí, mano? Não dá pra entender nada disso aí, mano Que refrão é esse aí do TZ da Coronel? Verso dele também muito chave, tava sem desperdiçar nenhuma linha, mano Bichão, mano, quebrou A cada linha que ele tava mandando ali, mano, tava sentindo, falando, caralho, olha essa ideia, pá, mano Porque as linhas tava embaçada mesmo Verso do Vogue FK, é muita melodia, muito flow, mano Você é louca, a voz desse irmão aí é sinistra Ele que recentemente assinou o contrato lá com a Som Livre, certo? Só deixar esse salve aí Deus abençoe a ele nessa nova caminhada aí, mano Porque ele merece, Vogue FK é um mano foda aí, certo? O Xamã também veio naquele flow dele, mano Bagulho sujeira, mano Pode falar o que foi, ele pode fazer umas músicas no formato pop Mas ele tem a sujeira da escrita, o flow ali, mano Do rap, mano, o bicho é rap, mano Eu sempre vi muito rap no Xamã E é isso mesmo, essa é a opinião do nariz aqui, certo? Ele quebrou nesse refrão aqui, mano E aquele adlib ali, que ele fala Tipo no Veloz Achei muito foda ele falar O tratamento da voz também tá muito chave A voz tá bem distante, assim, entende, mano? Bem como adlib mesmo Cê é louco, mano Absurdo esse trampo aí, mano Ficou muito chave, cê é louco Muito chave aqui, mano Você pode ver o TZ da Coronel aqui, ó Ele vem com umas rimas internas também Se liga aqui, ó Prendi Ela dance e sente Dança com a minha mente Eu tenho rex ou rex E alguns anos à frente Eloquente Preto diferente E o FK? Diferente Ela dá pra dizer que até rente Ela gostou da vontade Do grande e o atras Esse cara que... Cê quer de mim Cê quer meu dizer Cê gasta falta E sempre que cê chuta o mal Dica arrepende Você volta Cê é louco, mano Que que é isso? Esse flow, assim, ó Parece que tá jogando o ouvinte De um lado pro outro Assim, chacoalhando ele Tá ligado, mano? Cê é doido Bolado E um bagulho muito chave Que é uma característica também do Xamã Ele pegou meio que esse verso Do TZ da Coronel E ele fez a mesma terminação ali Só que do modo dele E aí eu consegui pegar isso aqui Agora que eu tô vendo Pela segunda vez, mano Que ali, vixi O bagulho tava louco A vibe, mano Aí é muita coisa pra prestar atenção Às vezes você olha ali o videoclipe Algum detalhe Você se perde no pensamento E é isso que acontece Mas vamos ver aqui, ó Se liga Isso ficou foda também, mano Ela pede na... Ele faz uma sequência de respiração ali Pra camuflar, né? Pra censurar essa parada, entende? O que é até uma jogada inteligente dele Porque a música dele alcança outras pessoas A não ser só rap Que tá acostumado Que o bagulho tem palavrão mesmo Tá ligado? Aí dá essa censurada Se poderia falar Poderia, mas dá uma segurada Pra poder o bagulho chegar em alguns lugares Que não tem palavrão no som Pega essa visão? É um ponto a se pensar também Só queria deixar esse salve aí E um barato que ele falou aqui Que foi da hora também Um barato que ele fez, na verdade Foi meio que esticar essas palavras, né, mano? Stretching words Dá essa esticada na palavra E fala ela de uma outra maneira Pra ela poder encaixar Então ele vem aqui falando Ele termina o verso dessa maneira Ele fala todo arranhado Mas ele fala também São Conrado Que rimou lá atrás, lá, né, mano? Malvadão de bango Vim de São Conrado Tipo isso, entende? Esse é o stretching words, mano Esticar a palavra e falar ela De uma maneira diferente Pra ela poder encaixar ali na rima Porque se ele fala Vim de bango E vim de São Conrado Ia dar errado, entendeu? Mas vim de São Conrado Pra poder encaixar ali Essa é a visão Da hora também aí Esse lyric video aí Que teve a foto das mina ali, mano Pá, e as letras aparecendo Bem em grafite Tag, assim E picho também, mano Pô, gosto pra caramba aí Não tem nem o que falar Então achei muito louco isso daí também E esse instrumental Loto e Wei Wei, o que que tá acontecendo, meu irmão? Wei tá aqui no coração, mano Um grande salve Salve Loto também Isso é louco Sem palavras, mano Os caras juntam assim É muito foda Beat, mano Extremamente presente Também teve uma parte ali Que deu uma mudadinha pro funk ali Tá entendendo? Principalmente ali no começo Que o TZ entra no som assim Ele vira um funkzinho ali Eu peguei essa visão Muito chave, mano Certo, rapaziadinha? Tamo junto Satisfação total E o movimento é esse Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar Que ele confere Que ele fortalece lá No trampo do Xamã TZ da Coronel E Volga FK Bandida Sexy Produção Loto E Wei Simplesmente Apreciem a obra Certo? A vibe foi fornecida E é isso, Bebo Rapaziada Tamo juntão Essas são as minhas considerações E se você curtiu Tudo isso que aconteceu aqui Mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu madafaka Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Dois É nóis